Insano evento do Discord aí, mano Se você ainda não participa do Discord da Loud Link tá na descrição, parceiro Baixa lá o Discord, entra lá, mano A gente sempre entra na escala, conversa, brinca com vocês Então, ó, só bora, tropa Essa vez, mano, vai ser vídeo aí de cantadas, mano Tem menino, tem menina Mano, quero ver quem é o brabo da cantada, tropa Então só bora, mano Só bora pro vídeo Galera já tá aqui na cal Dá uma só vez, tropa Dá uma só vez, só não sai gritando, igual louco Boa Ó, pula pé aqui aí, pula pé aqui aí Pulei Rapaziada, se você tá curtindo esses vídeos Mano, vídeos como esse, mano, já deixa o likezão Ó, junta geral aqui, mano, igual foi o Vivo Moto Ô diabão, tu que tá com essa roupa aqui Longa, esse aqui, fez na minha frente aqui É quem? É o Nick Major, esse aqui que tá agachado Isso, então chega aí, Nick Major É você e a Letícia aqui Vamos fechar pro outro aqui Para aí, para aí, para aí Aí, pronto, chegou Quem quer começar, mano? Começar, começar ela Ela começa? Primeiras novas? Até nessa situação? Ah, mano, tem que lançar algo, mano Tem que ser algo construtivo aí, mano Tá, vou tentar, hein? Tá, então bora ver quem é mais gado, mano Quem é mais gado aí, velho É Letícia, é Letícia Eita, falou que a cauda loud no Discord só tem gado Eita, produção Então, rapaziada, pode entrar no Discord aí para tentar arrumar a namoradinha também, tropa Vai que tu arruma aí, mano Pra quê? Eu posso começar, posso começar? Então vai, Major Major tá confiante, tropa Major, vê essa Letícia aí, mano Vamos ver quem é mais gado aí, mano Vou falar uma que fica aí Eu queria te dar um presente, mas tu sabe como que embrulha um deão Essa aí foi aquela... Mano, essa aí eu senti, tipo assim Ele começou bem, achei que ele ia lançar braba Mas eu achei meio fraca, mano Vou te dar a chance de criar outra aí Vai, Letícia Gato, você é tão gato que se matar ainda sobram 7, 6 vidas Eita Eita Ó, eu tô começando a achar que o gado da história é brabo, é a Letícia Mano, quem... Ô, Dex, você tá no Discord aí? Quem você acha que ganhou, Dex? Eu gosto do Discord Ah, Letícia mandou muito melhor que ele, né? Não é claro Então, Letícia, Letícia, fica aí de cantinho, mano Que você ganhou, velho Deixa eu ver, tem outra garota aí, mano? Tenho Então chega aí, chega aí Agora um moleque aí que quer desafiar ela, tropa Um gado aí, vamos ver Você tem que tá com a cara de gado, mano É você mesmo, bombeiro Tá cheio de fome Vai, então Quem quer começar? Eu não moro, gente Vai, bombeiro Começa aí, mano Ihhh Ihhh Perdeu a língua Viu a garotinha, perdeu a língua Ah, voltou, 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 voltou Vai, fala O universo se sente pequeno Puta, mãe, que é meu amor É isso, mas só de vez ficou apaixonado Só de vez já ficou apaixonadão, mané Eu namoro, gente Ah, sabia lançar uma braba aí, mano É, depois do teu namorado vai ver o vídeo, então É, teu namorado vai ver o vídeo aí Já avisei ele, já, mano Ele ajudou a gente aí na loja também Vai, mano, então manda a braba aí É Gabi, né? Não, é Gaúcha É a Gaúcha, é a Gaúcha Vai, Gaúcha Lançou aí Gato, me chama de resultado E vem ter um caso de sucesso comigo Nossa, mano As biras Ai Deixa eu falar As biras estão dando de 10 a 0 de moleque, mano Eu acho que a menina ganhou de novo, mano Na moral, mano Mas o do moleque foi boa também, mano O que vocês acham aí, mano? Galera que tá aí no Discord O que vocês acham aí, mano? Foi brabo, foi brabo Então as meninas estão ganhando aí, tropa Chuva de gada Chuva de gada, mano Vou pegar três moleques agora aqui, mano O reizinho aqui Chega aí, mano O cara com cabelo aqui estranho, mano Que tá peladão aqui E vem você também, mano Que tá aí de... Com o peitoral do... Do coelhão Chega aí Solta a voz aí Quem vai começar, mano? Depende Esse que eu sei Esse que eu sei é um pouco diferenciado, tá ligado? Fala tu Tua foi Sou do coelhão Tua coelhão Tua coelhão Tua diferenciado, então? É, fala tu A voz é maneira Vai, lança aí, mano Lança braba Pô, mas como é que eu vou mandar uma pra ele aqui? Mano Vem que é quem, mano Escolhe lá Gaúcho ou Letícia, mano Vai Fala tu Quem vier, veio Fala tu Eita Tá disponível, menino Chega aí A Letícia já veio pulando lá, ó Tá sentindo a energia, menino? Vai, vai, vai Lança braba aí Jata, tu vai no banheiro? Vou Porque Eu não sei se você caga ou se você lança bombom Nossa senhora Não acredito, não Não acredito Não acredito Deixa aí, meu Deus Não tô acreditando Mano Você se superou no nível de gadice, mano Chega aí, ó, reizinho Chega aí, reizinho Chega aí, reizinho Solta a voz aí, meu parceiro Quem é o reizinho? Manda aí, velho Gata, você sabe a diferença entre clima e tempo? Não Ah, não, velho Caraca, roubou muito É o que tá rolando Foi bom, foi bom Olha, acho que eu peguei o mais gado da partida aí, mano Cadê o cara do cabelinho agora aí, mano? Vai lá, mano Essa foi boa também, mano Essa foi boa também, mano Essa aí acho que foi a mais Mais clean Cadê, carinha que tem o cabelinho feio aí? Quem é? Fala o nome aí, mano Nicolas Então bora lá, Nicolas Bora ver se tu é brabo Caralho, gatas Que estão fazendo uma campanha de doce Então quer doce Vai matar, velho Vai matar Como assim, gente? Não queria falar nada não, hein Se eu passar minha cantada Ganha de todas as próximas que vão vir Mano Letícia, quem tu acha que ganhou aí? Quem foi o melhor? Letícia Você que é uma mulher aí vingatinha, mano Mata aí os dois que tu achou que foi ruim, mano E deixa o vivo aí O cara que tu O cara que tu curtiu, mano Ah, mano Matou não, velho É, mano Dá uma pinadinha É, meuzinho Não deu bom pra tu não, mano E agora? Caraca, merendaram o bombom Ai, meu Deus Teu bombom não foi bom, mano Mano, agora Quem é que tá confiante aí, mano? Quero três caras confiantes aí Manda Vem aqui perto de mim, mano Vem os três aqui, mano Veio um aqui já Não, veio aqui o samurai Ó, vocês querem Escolhe aí, rapaz A Gaúcha Ou a Letícia Caraca, Gaúcha Os caras tá mudo, mano Os caras tá mudo, mano O cara é Gaúcha Gaúcha, Gaúcha Eu cheguei aí, Gaúcha Ele com a minha liga na sua boca Mano, cheguei aí Bora pra safe, tropa Mano, essa aí foi boa, tropa Cadê? É aquele mano ali que é Aqui, é esse mano aqui Que falou que lançou a braba Do L lá Beijando Quem era o outro cara, mano? Cadê o samurai? Samurai, vem samurai Vem samurai Só vez, meu parceiro Solta a voz aí pra gata Aí, o cara tomou partido antes, mano Vai, fala aí Aí, aí Eu vou passar a minha Gata, lembrou daquele dia Que a gente ficou? Não Nem eu Então vamos ficar pra refrescar a memória Mano, esse cara Esse cara também Quem era o outro, mano? Cadê o outro samuraizinho doido? Vem, samurai Vem, vem, vem Vai, vai Solta a voz pra gata Você não é tola de cura Mas cura o meu coração Eita Mano, então vamos lá Aquela hora que a gente dá a arma pra ela, mano E junto os três aí, mano Juta os três aí Esse aqui foi o do L Esse aqui foi o do L Esse cara aqui Com esse cabelinho Tem que matar dois Tem que matar dois, mano O do cabelinho foi o do relembrar o beijo aí E o... Ai Caraca, me deu logo um capão Quer outra? Quer outra? Essa é capuda, doido Eu já tava até confiante aqui Mano, eu tô achando que você vai ganhar, mano Eu juro pra você Eu tô achando que você vai ganhar, mano Chega aí Vamos lá Agora sobrou três lá, mano Ah, essa pistoleira aqui, a mulher? Alô, solta a voz aí Oi Ih, a mulher, mais uma mulher Eita Chuva de gada Ó Tá encantada com ela agora Chega aí, chega aí, chega aí, mano Chega aí Você... O diabão tá fugindo de mim Desde o começo da partida, mano Já vem pra safe aqui, tropa Bora, meu parceiro Bora Tá esperando o quê? Mano, vou matar ele, mano Tô desde o começo da partida Quero matar ele, na moral Cadê? Juta aqui, pistoleira É você, o diabão E o Tarzan aqui, mano Vamos com você, pistoleira Vamos Vamos com você Tava tímida ali no cantinho Vai, solta a braba aí Existe um vazio no meu coração Que tem as suas medidas Quero entrar Existe um vazio no meu coração Que tem as suas medidas Que é o quê? Quero entrar Quero entrar Foi boa, foi boa Foi mais pra aquele lado emocional Vai, vai, diabão Lança aí, mano Eu daria a famosa pra chorar Quem é o diabão, mano Aí, no caô O diabão tá aí, ou não? Vai, passa tu aí, Tarzan Passa tu Que ele já rodou, mano Me chama de previsão do tempo E diz que tá rolando o clima Me chama de previsão Se o tempo não for bom o suficiente Eu dropo meu kit E digo que a minha vida é sua Nossa senhora É, pistoleira Tô achando que vou Talvez você que vai rodar Vai, pistoleira Pode mandar? Pode, pode, pode Preciso voltar a estudar mitologia grega Porque esse deus eu não conhecia ainda Eita, agora o bagulho ficou doido Mano, eu acho que vai ter que ser segundo round Acho que vai ter que ser segundo round aí Segundo round Segundo round Vai, lança aí, lança aí, lança aí, troca Vai, 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 pistoleira Agora você manda o segundo round aí, mano Se eu me afogar na sua beleza Tenho direito a respiração boca a boca Mano, eu tô falando que essas minhas São mais gadas que os caras, mano Vocês não tão acreditando, mano Vai, Tarzan Agora é aquela hora que você Tava com uma na cabeça E aí ela lançou mais braba Como você fala, mano Vai dar merda, velho Eu ia mandar cantada Mas eu perdi no brilho de só olhar Nossa senhora Nessa diretora E agora, mano Quem ganhou, velho? Cadê? A Letícia que tá sendo aí A gada mestre aí Por enquanto Letícia Quem você acha que ganhou aí, mano? Eu acho Que foi a pistoleira Gabi Quem você acha Que ganhou na sua opinião aí, mano? A pistoleira Com certeza Agora Ô, Dex Você que é o gado mestre aí, Dex Quem você acha que ganhou o Dex? Ah, a menina aí Tá representando, cara A pistoleira E mandou bem Tarzan Eu tô representando Tarzan, me desculpe, meu mano Mas olha pra mim aqui, mano Tô ficando parado Foi bom enquanto você Foi Foi bom enquanto foi gado, mano Boa Dex Só vai, mano Vai você É, essa gatinha aqui? Vai, vai, vai Ó, vou usar igual Igual baladinha, tá? Não é só discord não Você chega Você chega de leve assim, ó Esbarra sem querer Opa, caiu Caiu, caiu, gata Caiu Gata, caiu Era pra você perguntar Caiu o quê? Caiu o quê? Caiu o quê? A chance de me pegar, bebê Eita Mano, essa autistime Eu tô precisando, mano Não jolie, mano Na moral, velho Tô precisando de uma última dessa Já lança de volta aí, mano Pra ele, mano Já lança de volta pra ele, velho Eu não sou o Carlos Bahia Mas prometo Dedicação total a você E aí, Dex? Ah, essa aí Até a minha avó sabia dessa aí, mano Minha avó ousava vencer no campo dela Galera, eu sou difícil, galera Mano, ficou complicado essa aí, mano Mas eu acho que o Dex ganhou, mano Vai, manda outra, Dex Outra Não, ele tem que ser com outra Pô, tem mais quantas pessoas aqui pra competir Chega aí, geral Chega aí, geral, Top Chega aí, geral Vamos fazer, vamos fazer então O Gran Finale, mano O Gran Finale Pode ser? Gran Finale, Gran Finale Gran Finale Eu vou escolher, eu vou escolher Vai O Dex Vai por último, Dex Vai lá, mano do bonezinho aqui Pode escolher, escolhe Tu precisa ter uma mulher na tua frente? Então, escolhe, escolhe Gata, você me pegaria no colo? Não, por quê? Minha mãe tá vindo ali Eu queria dizer pra ela que andei de avião Nossa senhora Eita Dex, você tem um competidor de nível De alto nível aí, mano Gostei, gostei, gostei dessa aí Vai, Letícia Lança aí, Letícia Me passa o seu Twitter? É que meu pai falou pra eu seguir meu sonho Caraca Tô falando E que ela, ela, ela Ela também é gata demais, tropa Eu queria falar nada não, mano As meninas é mais gato que os homens Vai, mano Agora Vem você aqui, mano Você, você Vai Lança uma Gato, a vida imita a arte E a arte imita você Gato, a vida imita a arte Imita a arte E a arte imita você É, foi boa, foi boa Pistoleira Pistoleira Vai, pistoleira Adoraria te fizer um presente Mas esqueci, como sempre, um beijo Alguma dica? Essa já foi, né? Já foi Não tem problema não Se quiser, eu assim Olha o gado, moço Vai, Dex Vai, Dex Ó, essa aqui vai ser leve Essa aqui, pô Já mandou as pesadonas Tem que ser o Grafinale, Dex Que aí você Ah, isso aqui é o Grafinale? É o Grafinale, mano Pra você sair como campeão aí, mano Você chega na gata assim E fala assim, ó Gata, me chama de controle remoto E controla a minha vida Vinculada à sua Isso, mas é a minha, hein? Mano Mas é do Bombom, mas me mataram Eu acho que ficou entre a Letícia O Dex E a do mano ali foi boa também, mano Rapaziada Ó, eu vou botar aqui o Grafinale, mano Eu acho que a Letícia Contra o Dex aí, mano Acho que foram os que Os que foram melhores aí, mano Se superaram Se superaram Se superaram Vai, agora é o final Agora vai ser assim, tropa Dex, vou te dar uma ump Opa E tu tem as cara aí, Letícia Gata, tá vendo isso aqui no meu dedo? É uma aliança Você quer uma pra completar? Vai, Letícia Já manda de volta Tá Você gosta de Tadinho? Gosta Você Tadinha é minha? Ai, pode matar Pode matar, Dex Pode matar, Dex Pode matar Rapaziada Essa foi o vídeo, tropa Chuva de gado aí, mano Nos comentários Se você quer mais vídeos Como esse Deixa o likezão aí, mano Ó, comenta uma cantada aí Nos comentários também, mano E a nós, hein Tchau